Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Fagundes. Gente, às vezes eu fico pensando assim, Lula parece que, ou pensa que o povo é bobo, porque eu acredito que ele pensa que o povo é bobo, ou ele vive num mundo totalmente azaverso ao nosso. Hoje são 5 de abril de 2022 e olha essa matéria, eu sou o Fagundes. Lula quer que sindicalistas e movimentos de esquerda toquem o terror contra parlamentares e seus familiares. Uma fala de Lula, gente, parece uma fala boba, mas por trás dessa fala, nas entrelinhas. Vamos para a matéria? Se você ainda não é inscrito no canal, seja inscrito, apertando aí, marca aí o botãozinho bonitinho, inscrever-se, pá, se inscreve. Aí depois você marca, ativa o sino das notificações e marque a opção receber os nossos vídeos. Comente, todos os nossos vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome da galera que colabora com a gente. Live política todos os sábados às 21h. Vem para cá, dá uma forcinha para o nosso canal, comentando, participando ativamente. Vamos lá, gente. Veja só. A passagem de Lula pela Central e Única dos Trabalhadores, culte durante encontro com lideranças. Presta atenção, gente. Lula não tem encontro com o povo. O negócio dele é só encontrar com lideranças partidárias, lideranças de movimentos sociais, lideranças de sindicatos. Nada mais. Não tem encontro com o povo, encontro com a sociedade. Não, não, nada disso. É só encontro com movimentos estudantis, movimento não sei da onde, sindicato não sei da onde, por aí. Partidário e bababá. Bom, a passagem de Lula pela Central Única dos Trabalhadores, culte, durante encontro com lideranças sindicais, nesta segunda-feira, quatro, foi típica. Discurso inflamado e destemperado com uma plateia baba-ovo. Que acenou com a cabeça e concordou com todas as bobagens ditas pelo ex-condenado. Como se ele fosse um deus e, obviamente, conselhos desesperados sob atitudes estúbidas que devem ser tomadas para tentar reverter a miserável condição política em que os esquerdopatas se enfiaram. Depois de quase 16 anos de desmanos. Falcatruas corrupção no poder. E a ordem agora é pressionar parlamentares e seus familiares, olhem só, dentro de suas casas. Vocês devem ter visto aí diversas matérias com o título Lula manda sindicatos mapearem casas de deputados, gente. Veja só. Nós já tivemos lá atrás Lula dizendo que o MST era um exército particular dele. Como agora ele começou a perder espaço no MST, porque Bolsonaro começou a fazer para esse pessoal o que o PT prometeu e nunca cumpriu. E aí, agora ele partiu para cima dos sindicatos e agora está fazendo dos sindicatos o seu mais novo exército. Fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Fala dele. A gente não aprendeu com o movimento que a gente tem a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casas, eles moram numa cidade e nessa cidade tem sindicalista, professor... Presta atenção para que você serve. Você que faz parte de um sindicato, você que trabalha aí, que tem um sindicato metendo a mão no teu bolso, olha para que você serve. Não é para lutar pelos teus direitos não, filho. Eles moram numa cidade e nessa cidade tem sindicalista, professor, bancário, pedreiro, né? Então se a gente, em vez de tentar alugar um ônibus para vir em Brasília, se a gente pegasse e mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho e incomodar a tranquilidade dele, acho que surte mais efeito do que vir fazer manifestação em Brasília, disse o ex-presidiário do PT. Primeiro aqui, gente, você tem que entender o primeiro ponto. Quando ele diz assim, acho mais vantajoso ir para lá do que alugar ônibus, é porque eles estão sem dinheiro. É porque Lula, o PT, fechar a mamata do PT e o que eles continuam ainda mamando, que é a verba partidária e o fundão eleitoral e o fundo partidário, não dá para eles fazerem o que eles querem. Então o primeiro ponto você tem que entender. Lula não está falando isso porque ele acha que é realmente assim que funciona. Não, é porque não está tendo dinheiro para pagar os pão com o Mortandela. Segundo ponto, essa estratégia é uma alternativa, ou melhor, é uma alternativa com um tom de ameaça. Você vai lá, você mete o medo na mulher do cara, no filho do cara, tira a paz dele, vai lá fazer zoada, barulho, bagunçar. Cadê que ele pede para o pessoal ir na frente da casa dos seus ex-ministros que roubaram o Brasil, que saquearam a Petrobras, que afundaram o nosso país, que saquearam os Correios, a Eletrobras e por aí vai? Não manda. A estratégia é típica do terrorismo praticado pelos representantes do MST e do MTST. Presta atenção nesse detalhe agora, com quem Lula esteve, e aliás na semana passada, sugerindo que as ocupações fossem retomadas. Olha só o que ele sugeriu. Mas tem um detalhe aqui que você vai ficar surpreso. No campo e nas cidades, desrespeitando até mesmo as propriedades com título de posse definitivo, registradas, registrados em cartório. Ou seja, até aqueles sem terra, que ganharam do presidente Bolsonaro aquilo que o PT prometeu e nunca deu, de fato, o direito à sua terra, até esses aí entram na ameaça do PT. Aí eu pergunto pra você que é sem terra. É esse cara que você quer continuar defendendo? Vocês estão aí há mais de 30 anos. Passaram o governo petista, não ganharam um caroço de milho deles. Tudo que vocês têm é na base da ameaça. Se você não fizer o que o PT tá mandando, perde o direito de cultivar ali na terra que você tá, perde a casinha que você tem, perde tudo. Bolsonaro foi lá, deu título de posse registrado em cartório, o cara é dono. E até essas terras, Lula já fala em invasão. E é porque pensa nos pobres. E é porque quer a reforma agrária. A ordem do amigo do meu pai na planilha da Odebrecht precisa ser investigada pelo Ministério Público e as providências devidamente tomadas. E aí finaliza a matéria. Tá aí, gente. Então, vejam só três coisas interessantes aqui. Primeiro, ameaçar os parlamentares. Mapear a casa dos parlamentares. Saber onde cada um mora e fazer um grupinho pra ir lá. Vai lá. Chega junto da mulher do cara, chega junto do filho. Segundo, vamos retomar as invasões. Pessoal do agro, e aí? É isso que vocês querem de volta no país? O temor de vocês irem dormir com a plantação lá toda arrumadinha e ficar preocupado. Será que amanhã ainda vai ter um pé de milho em pé ali ainda? Será que amanhã não vai estar cheio de pelego invadindo isso aqui, cabaninha pra tudo quanto é lado? Colocando pra fora? Até casos de estupro a gente conhece? Pensem, gente. Pensem. E essa turminha da CUT aqui, ó. E outros sindicatos? Tão um pouco se lixando pro cara, pra você trabalhador, viu? O que eles querem é o PT de volta pra arrancar do teu bolso a colaboração obrigatória. Você faz parte, você não faz. Mas tu tem que pagar essa porcaria, porque vocês tem que fomentar, gente. Vocês tem que alimentar o sistema. É o povo que tem que lascar pra essa turma aqui poder viver do bom e do melhor. Na descrição, Chave PIX, Conta Bancária. Curte o nosso canal, seja um patrocinador. Não esquece, na nossa live, o seu comentário ganha voz. Vem pra cá. Sábado agora, dia 9. Aguardo vocês. Fui, gente.